. Ela é Sainto Amaro, imprevisível a vida, maior vivente e vivificante por cima dele, maior exprimado e espontâneo, que torna mágico e luminoso todo o que toca. Ela pode ser humana, mas não é, nem suporta, caramente, a pau doméstica. Ela é a outra dona arcaíca, perpétua, como a luna nova de primavera é a julgada do onze, como a luna plena de estio é a dona manuna, como a luna velha, é a magra, sávia e secreta. Pode girar-nos a l'encontre, como un amigo, ou un amigo, ou pode ser como un exigente de siven. Ser palagrã, castelo, ió, ranga, ruta, vaca, talcó, igreja, eia, tem outros caros e finos. E nos seus jovens, e já de toda lei e norma, es transforma, com uma sortilhera, soberana, amb les seves múltiplas diferenças, máscaras, e metamorfosas. Ela é sua voz sagrada, e a filha da horrendo os dez, ea irmã, elícia, molilda, eldea, fugint en un verborigat per certes galetes, Elena, la més bella dels boncells de Grècia, i juic, esquí de dinam, traçant els camps solitaris del... para ser humilde e auxílula rogando todos os verdes, ofensas, ofensas, e proclamar o triomfante da veledeta da milharesa sobre a força de todos os exércitos. Música Ela é a ver rio, para lá, Laura me traga, da non nos enuncegue que es dona la voz para dominar o amor, o agarrida para oito, amareli para porc, e sól da vela cristã, xiné, da vela cebó, provem-nos sempre aos dias. Música Pacham, que volum, da grande regla dos neus, els seus maus i tú són nombrades, però sobretot ella és l'ama d'un, la gran mare caia, la nuvia de la vida i de l'amor, la musa de la creació i de la inspiració que representa la voluntat de viure, de crear, de guany i d'estimar. Amén. 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 Obrigado.